Presidente Traiano, boa tarde. Comentando Vossa Excelência, eu cumprimento a todos que acompanham e seguem essa sessão da Assembleia. Presidente, vamos agredir o presidente Lula, porque eu não tenho muito o que falar do meu atual presidente. É uma missiva que se impera aqui para alguns deputados. Vamos agredir o presidente Lula porque dá like nas minhas redes e vamos derramar o ódio. Vamos ressuscitar a polêmica do comprovante de vacinação, ou melhor, do passaporte sanitário, para não debatermos os problemas do Paraná e do governo do Estado. Vamos falar da cobrança ou da indicação de alguns órgãos pela vacinação, porque é mais importante, nesse momento, cobrar que não dê a vacinação do que controlar o esplaiamento da doença. Vamos falar de um problema da Câmara Municipal de Curitiba e fechar os olhos para o Paraná. Se vários que usam essa tribuna determinassem ou tirassem um pouquinho do tempo para falar de problemas sérios, como a renúncia fiscal de 17,4 bilhões do Estado do Paraná, o Paraná seria outro. E hoje, ouvindo alguns falar, eu resolvi exemplificar caso a caso disso. Hoje pela manhã, essa oposição na figura do deputado Maurício Requião, deputado Tadeu Veneri, deputado professor Lemos, deputada Luciana Rafaim, deputado Goura, fomos ao Ministério Público. Entregamos um pedido de providência ao doutor Jacóia, cobrando que o Estado do Paraná traga informações sobre a renúncia fiscal no Estado. Tentamos administrativamente, na exposição feita pelo secretário de Fazenda, duas vezes. No final do ano, em dezembro, protocolizamos o pedido de informação. Em março desse ano, tentamos, via lei de acesso à informação, e nada. Cobramos, cobramos e cobramos. E o Estado, ausente, omisso. E aqui, quase não discutem esse assunto. No ano de 2019, eram 10,5 bilhões. No ano de 2020, 11 bilhões. No ano de 2021, 11,8. No ano de 2022, 17,4. A oposição entende o que é a premissa de renúncia fiscal quando bem aplicada. Que ela é importante para fomentar a atividade econômica, para corrigir distorções sociais, para fazer o Estado crescer. Mas esse não é o caso aqui do Paraná. Falta de transparência. Falta de aprovação da Assembleia das decisões tomadas dos acordos da CONFAS, ou melhor, informações aqui dentro da Casa. Falta de fiscalização. A Assembleia não está fiscalizando. Tudo porque não tem acesso à informação. Quem são os beneficiários do orçamento secreto de 17 bilhões? Qual o CNPJ? Aonde eles estão? Quanto empregos eles geram? Esse é o problema aqui do Estado do Paraná. Incerteza da renúncia feita. O que está melhorando ou piorando o desenvolvimento econômico? Fiz um cálculo. Um cálculo hoje, sentado ali e um pouquinho antes da minha sala. Desses 17,4 bi, 5,5 bilhões iam para os municípios. 3,7 para os FPM, Fundo de Participação das Cidades, dos Municípios. 1,8 para o Fundeb. A cidade de Horizona, minha terra natal, pequenina, uma cidade pequena, deixou de receber 2,4 milhões. A Pucarana, uma cidade média, que hoje eu resido, por exemplo, 44 milhões, do tamanho do problema que tem lá, que falta um hospital regional que o Estado não fez. Maringá, 144 milhões de reais. E aí vocês me perguntam, só isso, deputado? Não, tudo isso, tudo isso. Porque fora esse valor que fica para os municípios, 11,9 bilhões, ou seja, 12 bilhões de reais, era para ser investido no Estado. Na saúde, deixou de ser investido, dos 12% constitucionais, 1,4 bilhão de real. Na educação, 3,6 bi. De recursos livres, 7 bilhões de reais. Eu vou fazer uma conta mais simples ainda, deputado Fruitt. A segurança gastou no ano passado 4,2 bi. A saúde, 5,4. A despesa de pessoal na educação, 6,1. Total de todo o bolo do Estado, 15,7. Se quisesse dobrar o investimento na segurança, dava e sobrava. Se quisesse dobrar o investimento em saúde, dava e sobrava. Se quisesse aumentar o número de professores ao dobro, dava e sobrava. Se quisesse pagar a reposição dos 35% dos servidores, também dava. Mas o que escolheu o Estado do Paraná? Se omitir, não contar o que está sendo feito com esse dinheiro. E enganar o povo paranaense. Porque isso aqui é um engano. O discurso para ter pedágio no Paraná por mais 35 anos, com 15 novas praças, é para ter 44 bi de investimento nas rodovias. Se você tem uma renúncia de 12, 44 dividido por 12, em 3 anos e meio, o Estado faz todas as obras e não precisa comprar um centavo. Cadê que estão discutindo esse problema aqui nessa casa? Mas não, vamos falar do Lula. Vamos falar do problema da Câmara. E vamos omitir. Fazer igual o Palácio do Iguaçu faz. Omite informação e a gente omite o debate. E o povo fica sem saber o que está acontecendo com o nosso pobre Paraná. Eu gosto sempre de falar de números. E vou fazer essa comparação agora ainda mais. A casa popular cotada pelo governo do Estado é em torno de 110 mil reais cada uma. Se você pegar os 12 milhões, dava para fazer 110 mil casas no Paraná. Mas não vão fazer 110 mil casas. Se você for fazer a creche, padrão edificação do Paraná, da Sedu, que está lá, uma creche de 370 metros, ela custa 1,2 milhões. A renúncia dava para fazer 10 mil creches no Estado do Paraná. Mas o Estado não vai fazer as 10 mil creches. Aqui, um hospital feito em Vaiporã, que merece, a cidade merece, a região merece, de 11 mil metros quadrados, custou 34 milhões. A renúncia dava para fazer 350 hospitais. Mas o Estado optou por não fazer. Optou por estender a BNES. Deus sabe para quem que são os beneficiários. A ambulância que está comprada pelo Estado no valor de 250 mil reais cada uma, se você pegar os 12 bilhões e dividir, deputada Amabel, pelos 250, dá só 48 mil ambulâncias para o Estado do Paraná. Se você pegar 180 mil reais, que é o custo de cada viatura colocada pelo Estado, daria para comprar 63 mil viaturas. E se você pegar o cartão Comida Boa, que é o valor de 80 reais por família, que atinge 90 mil pessoas aqui no Paraná, que é um bom programa, e quiser aumentar em 10 vezes e atender mais de um milhão de pessoas, deputado Requião, também daria. Mas o governo do Paraná omite o debate. Quais são as formas de omitir o debate? Primeiro, não alimentar o portal da transparência. Esse daqui é um parecer da SEAB. Quando indagada por essa oposição do gasto em agricultura familiar, a SEAB respondeu o seguinte. Informamos que não foi possível obter os valores gastos pelo Estado do Paraná na aquisição de gênero alimentício. As informações não estão disponíveis no portal da transparência. Aí, obriga a oposição, obriga os deputados recorrerem ao Ministério Público. Vamos omitir o debate. A gente não conta quanto gasta, a gente não alimenta informação. E vocês lá, desçam o sarrafo no Lula, que é mais importante. Retomem as pautas moralistas, que é mais importante. Vamos discutir tema que dá like e compartilhamento no Facebook e deixa o Paraná para lá. Porque a nossa propaganda do governo vai convencer o povo paranaense que nós estamos no caminho certo. É isso que está sendo feito aqui. E eu resolvi hoje não me calar a esse tipo de politicagem. Temos que debater o Paraná. Temos que debater outros temas? Temos sim. Quando o Paraná estiver bem, muito bem e obrigado, a gente cuida das outras coisas. Enquanto o Paraná estiver nessa escolha política de não investir nas pessoas, de tirar o povo do orçamento, de não melhorar a infraestrutura ou de gastar o dinheiro para melhorar as godovias e não ter o raio do pedágio, a gente discute outra coisa. Enquanto nós tivermos todos esses problemas enumerados, elencados com números, números do Estado, da LDO, do seu orçamento, a gente tem que discutir o Paraná. Chega, gente, de pauta moralista. Chega de discurso vazio para desviar a realidade. A gente está vendo esse exemplo no governo federal e o povo está pagando o preço de R$ 8,00 o litro da gasolina, de R$ 40,00 o quilo da carne, de R$ 120,00 o botijão de gás. Foi esse modelo, deputado Traiano, encontrado pelo inominável perverso que ocupa a cadeira da presidência da República para deixar o povo amigo, para as pessoas voltarem a passar fome, para a gente ter o maior número de desempregados da história do Brasil, para a gente ser o país da América Latina com o menor crescimento do PIB. A Venezuela, odiada por muitos e falada por muitos, vai crescer 5 pontos e o Brasil 0,4. A Argentina 3, o Panamá 6,8. E nós aqui, quanto vamos crescer e vamos dar pauta para a pauta moralista, que emperrou o ferro no aço no lombo do povo brasileiro, fazer esse discurso hipócrita aqui dentro e deixar o povo sofrer? Chega. Não dá para engolir a realidade virtual sobre a realidade social e a sofrência do povo paranaense.